Assinado pela cultura judaica, eu não sou judaico, não sou judeu, não sou judaizante Mas eu acho lindo a forma que eles tratam alguns assuntos Um prazer de conhecer Marcelo, querido, você é muito abençoado, viu? Eu aprecio muito a cultura de Israel Porque eu entendendo a cultura de Israel é uma maneira de entender um pouco melhor os escritos, a palavra de Deus Porque a nossa Bíblia, ela foi escrita numa perspectiva judaica Então quando você conhece um pouco mais da cultura, você se aprofunda um pouco mais no conhecimento da palavra Fora alguns questionamentos, porque nós chamamos Jesus de Messias E alguns detalhes aqui e lá dentro da sua cultura filosófica judaica A Bíblia diz que tem uma bênção para quem ama e ora por Israel Então todas as vezes que você ora por Israel, você é abençoado E uma das coisas que os judeus fazem é questionar a interalidade ou a integridade do Novo Testamento Embora eu respeite a filosofia judaica Eu tenho que abraçar o Novo e o Velho Testamento Porque na verdade, no Velho Testamento, Jesus está lá Eu vou repetir Eles discutem a respeito do Novo Testamento Mas eles se apegam a Torá E eles dizem Jesus não estava lá É que não avisaram ele Ou eles Que ele antes do antes já estava lá Ele é antes do antes Ele é depois do depois Eles tentaram resumir ele como Alfa Alfa é o mínimo Da inteligência Da capacidade dada a nós de entender que é o começo Mas ele é antes do Alfa Obrigado pelo Glória a Deus Eu vou de novo Ele é antes do Alfa Antes que existisse o antes Ele já era Ele foi o Criador de tudo Tudo saiu dele Você saiu dele Sua casa saiu dele Essa cidade saiu dele Esse país saiu dele Tudo que está dentro de você saiu dele Inclusive aquilo que ainda não está dentro de você Vai sair dele Eu preciso de alguém que creia que é ele É ele Ele é o poderoso de Israel Ele é Então eles dizem No Velho Testamento Cremos Respeitamos Moisés Respeitamos Abraão Respeitamos Jacó Respeitamos José Mas aonde é que está Yeshua Que vocês tanto veneram Adoram E dizem ser ele o Messias Encontramos no Novo Testamento Mas no Velho Testamento E aí é onde o judeu se apega e diz Aonde nós respeitamos Ele não está Vou abrir um parêntese Não que seja necessário Mas se nós precisarmos fazer Apenas uma análise sintética Superficial Você precisa Você poderia até isolar Aspas para o isolar O Novo Testamento Para mostrar Jesus Só no Velho Testamento No Velho Testamento Ele estava escondido Mas ele nunca se escondeu Porque é impossível Escondê-lo Vire para esse irmão Diga assim Não dá para esconder Olha ele em você Olha ele Fala Não dá para escondê-lo Olha ele em você Olha ele em você Olha lá atrás Olha ele em você Olha lá na galeria Olha ele em você Olha ele em você Olha ele A nossa consciência teológica Sabe que o Velho Testamento Está Cristo Aspas Escondido Então Também na mesma aspas Eu não preciso do Novo Testamento Para justificar apenas Jesus Toda a Bíblia Justifica Jesus E a Bíblia diz Porque desde o Cordeiro Inocente Morto Lá No Jardim Em Gênesis Era ele Olha a ideia do Diabo Qual foi a ideia do Diabo? De forma corpórea Ele entrou Diabo é um espírito Precisa de um corpo Entrou numa serpente A serpente Induz Conduz E seduz A Eva Subsequentemente A Adão Vocês se lembram disso? Agora olha que coisa interessante Qual era a ideia de Satanás Satanás sabia que Deus Pai Ama o homem Mas sabe que Deus Odeia o pecado Ama o pecador Mas odeia o pecado Então por causa da sedução Da serpente A Eva Subsequentemente a Adão O casal Nossos pais Foram abduzidos Seduzidos Enganados Engodados E eles então Perdem Algumas coisas Dentre elas O poder da presença A Bíblia diz que no crepúsculo do dia Deus andava lá Eu disse Deus andava lá Eu disse Deus andava lá Tecladista Me ajuda aí Deus andava lá Os músicos aqui Não sei se o do Marcelo Ou se da banda aqui Puder me ajudar Eu agradeço Eu queria que vocês fizessem música De Deus andando lá No jardim Por favor Eu disse Deus andava lá Olha Se ele andava lá Eu vou subir Ele está andando aqui Se ele andava lá Ele vai andar aqui Eu não sei se tem alguém Que pode crer comigo Mas se tiver alguém Levante a sua mão Para o céu E diga Se ele andava lá Ele vai andar E agora ele espera O que nós chamamos Do poder da presença Porque a presença se afasta Porque o pecado afasta a presença Qual é a ideia do diabo? Eu vou colocar dentro do coração De quem Deus ama O que Deus odeia Então Deus terá duas opções Ou amar o que ele odeia E se ele amar o que ele odeia Ele terá que amar o pecado Ou terá que matar o que ele ama Então Deus não terá escape Vire para o teu irmão E diga assim Deus Sem escape Não, fala ironicamente Diga Deus Sem escape Se puder grita Diga Ele é o escape Ele é o escape Ele é o escape Aí o que mais me chama a atenção É que ele coloca no coração do homem O que Deus odeia Que é o pecado E agora o homem está com o pecado Dentro Desse invólucro Que ele A Bíblia diz que O próprio Deus Deu-lhe o ruak Os gregos chamam de pneuma O vento, o fôlego De vida Ou seja O que estava dentro de Deus Foi parar dentro do homem Essa igreja acredita em palavras proféticas O que está dentro de Deus Vai vir para dentro de você Eu vou repetir Você que está online Recebe isso agora O que está dentro de Deus Vai vir para dentro de você Atenção Congresso O que está dentro de Deus Virá para dentro de você E vai ser agora Se você crer Aquilo que está reservado Olhos não viram Mentes não conseguiram entender Coração ainda não recebeu É o que Deus está reservando Para alguém Então Deus Entra no jardim E vê aquilo que ele ama Com aquilo que ele odeia dentro O pecado estava dentro daquilo que ele ama O que fazia? E aí Deus faz Vocês estão pregando Um texto interessantíssimo Vocês foram comprados Por um sangue Eu tentei Estou tentando Entrar no tema de vocês Para poder justificar a palavra Desta manhã Então Ele entra no jardim Maestro Cadê o maestro Bateria? Está todo mundo aí? Ô maestro Faz uma musiquinha Pode ser essa mesmo Que você está Como se estivesse Jesus entrando no jardim Para falar com Aquele que ele ama Mas que tem aquilo que ele odeia Dentro do coração Pode ser essa aí mesmo Pode ser essa mesmo Só dá volume Isso Ai que bonitinho Ai capricha Isso Está bonito Pode engrossar um pouquinho mais Bota mais umas duas teclas aí Adão Adão Eu amo você Mas eu odeio aquilo que você fez Mas ele olhando para um dos seus lados Encontrou um cordeiro E ele mata o cordeiro E tira a pele do cordeiro Ele estava lá Diga o sangue foi derramado Eu preciso Me disseram que essa igreja é pentecostal O sangue foi derramado E ele estava lá Alguém diga Alguém diga ele estava lá Ele estava lá E se ele estava lá Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui O cordeiro foi morto lá A pele foi arrancada lá E o pecador foi coberto lá Você foi comprado por um precioso Sangue, sangue, sangue Oh my God, oh my God, oh my God Eu sinto o pé Eu sinto o pé Eu sinto o pé Eu sinto o pé Pianinho, 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 maestro Suavezinho, igual a presença Da festa, dos tabernáculos até o templo Ele estava lá Eu preciso de alguém aqui pra me ajudar Eu disse, ele estava lá O cordeiro que tira o pecado do mundo Estava lá Foi João que escreveu No princípio Era o verbo O verbo Era Deus O verbo Andava com Deus Andava com Deus O verbo era o próprio Deus E todas as coisas que foram criadas Foram feitas por Ele 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 Eu preciso de alguém que acredite no que eu estou pregando aqui Tudo foi feito por Ele E nada do que se fez Seria feito se não fosse Ele Então levante a sua mão e diga Ele estava lá Eu sinto que profetas estão se levantando Eu sinto que há uma geração íntegra Que está se levantando Porque o cordeiro estava e está aqui E Cristo Não é uma filosofia Cristo Não é uma reação de Deus Cristo Ele é Agora A Bíblia diz A Bíblia diz que Cristo Foi imolado Posso usar essa toalha? Posso usar essa toalha? Cristo foi imolado Desde a fundação Do mundo O qual gotar Foi o ápice que eu e você vimos Ou ouvimos Quarta-feira Eu estava lá no Monte Caveira Está vazio Desci na sepultura Está vazio Não tem ninguém lá Mas ele foi imolado Antes da fundação Do mundo E a Bíblia diz Segura mais Na plenitude do tempo Deus enviou o seu filho Para nascer de uma virgem E Deus esperou o tempo Para revelar O seu filho Levante a sua mão direita Por favor E diga Na plenitude do tempo Se você puder falar mais alto Já já eu vou terminar A gente vai almoçar Acredito Levanta a mão Diga Na plenitude do tempo Diga Deus esperou O tempo Ele para o teu irmão Diga E por que você não gosta Disse A revelação de Cristo A revelação de Cristo Foi uma arma secreta De Deus Quando Satanás pensou Que havia colocado Uma armadilha Cujo Deus Não poderia sair O Pai Escolheu O seu próprio filho Agora por favor Acompanhe isso João diz que tudo Foi feito por ele Tudo foi feito por ele Tudo que foi feito Foi feito por ele E nada do que foi feito Seria feito sem ele Então ele fez Tudo Inclusive O ventre de Maria Vou de novo Preparou o ventre de Maria Para morar dentro Porque primeiro Ele prepara o lugar E depois ele entra Eu sinto Deus Preparando o lugar Aqui e entrando Mas eu já sinto Que tem gente Que já tem ele Dentro aí Cadê a juventude Cheia de Deus Dessa casa Cadê a juventude Formosa 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 é a cidade Formosa Levante as suas mãos E dá o teu melhor Glória a Deus Que você tem Por isso eu digo Você Você Não vai Parar Porque ele Não parou Você Não vai Parar Também Você Não vai Parar Você Não vai Parar Porque a Ordem Você Não vai Parar Será que Alguém pode Dizer Eu Não Vou Parar Agora Escute isso Eu sinto Deus Aqui Eu sinto Deus Aqui Eu sinto Deus Aqui Quando Satanás Olhou E viu o sangue De um animal Inocente O que que ele Teve que perceber Que houve Uma Substituição Tem pecado Não tem problema Tem sangue A serpente O enganou Tem pecado Eles estão nus Ok Tem cordeiro Que tem pele Que é inocente Derrama o sangue Tira a pele O sangue Substitui A pele Cobre Você precisa louvar A Deus Porque ele sempre tem Salvação Pronta pra você Você precisa louvar A Deus Porque o cordeiro Morreu Alguém levante a sua mão Diga o cordeiro Morreu O cordeiro Morreu Jesus Cristo Era o plano De Deus A palavra A palavra A palavra foi feita A carne A palavra foi feita a carne João diz que o verbo Se fez carne E habitou entre nós Ele foi morto Antes da fundação Do mundo A Bíblia diz Que ele passou por cima De 42 gerações 40 Todos os profetas Todos os profetas O viram De longe Isaías O viu Talvez o mais próximo 670 720 Anos antes Isaías O viu E disse Eu vejo Ele vem subindo Como um renovo De uma terra seca Ele já estava lá Ele já estava lá Isaías disse Eu estou vendo ele Ele vai subir Ele está como Ele é um cordeiro Inocente Que vai caminhando Para o matador Ele não abre a boca Eu vejo ele subindo Mas eu vejo também Que pelas pisaduras dele Nós fomos Sarados O castigo Que nos traz a paz Está sobre Ah eu preciso de alguém Que creia Que ele está aqui Alguém que possa Se manifestar Levantando a sua mão E dando um glória Um aleluia Um aleluia Um glória Pois és O patriarca O viu de longe Noé Fez o pacto O viu de longe Ele é a minha festa semanal Que eu vejo de perto Ah eu vou repetir Eu vejo de perto Porque todas as vezes Que eu vejo alguém Que é o reflexo dele Na terra Eu vejo de perto Olha para o teu vizinho E acaba de ver ele aí O apóstolo Paulo disse Se você quer ver A glória dele Olha para mim Eu sou o reflexo Da glória dele Será que você pode olhar Para alguém e diga Eu vejo ele em você Eu vejo ele em você Ele é o pão dos céus Ele é a minha festa semanal Ele é a água da rocha No Velho Testamento Ele que abriu o mar vermelho É ele que abriu o Jordão Ele é a minha paz Levante a sua mão Ele é a minha paz Ele é a minha alegria Ele é o meu júbilo Ele é o meu doso Ele é a minha... Ah, ele é... Na verdade Ele é... Tudo pra mim Ele é... É, aí eu te peguei Mas... Geração Isso aí é das antiga Ele é... O tesouro que eu tenho Guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Ele é... Oh, my God Ele é o tesouro que eu tenho Guardado em meu peito Ele é tudo Só pra quem Ele é tudo aqui Faz um barulho Deixa eu ver se Ele é tudo pra você Então Deus esperou as condições corretas para aparecer Deus esperou as condições corretas para mandar o seu filho O Pentateuco tinha que ser completo Os profetas tinham que dizer tudo E disseram Entre a página do último livro do Novo, do Velho Testamento Para o primeiro, do último do Velho E o primeiro, e a primeira Primeiro livro do Novo Há uma página Essa página branca Esse silêncio São quatrocentos anos Os profetas se calam Ninguém mais fala Mas antes de começar os quatrocentos anos de silêncio Há uma palavra pequenina Que diz Nascerá sobre vós Que credes O sol da justiça Diga O sol vai brilhar Mas Ele nunca deixou de ser sol Deus preparou tudo Deus preparou tudo Deus preparou o caminho E agora O que eles chamam de plenitude do tempo Deus então Ah, eu acho tão bonito isso aqui O diálogo do papai com o filho Filho Sim, pai Filho Filho Olha o diálogo Que coisa legal Filho Pastor Posso descer aqui Pelo menos uns dois Aqui? Não Dois só Se eu vim para três Olha que diálogo lindo O pai com o filho 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 Oh pai Oh pai Se eu vou Oh pai Eu estou imolado Desde que tudo isso começou Eu vou Eu vou E o pai Despede do filho Claro Eu estou Alegorizando Ele despede do filho Mas o filho não se despede do pai E o pai não se despede do filho Porque eles nunca se deixaram É três em um Então o pai diz Filho Você vai? E o filho diz Eu vou O filho diz Eu vou Eu vou Porque eu quero uma família Eu vou Porque eu já fui Imolado no início E agora eu vou O Gol Gota me espera E eu não vou desistir Eu vou Eu preciso de alguém que celebre Porque ele não só falou Ele foi Ah, vocês são lindos Gostando A guitarrinha boa Aquele meme do E essa guitarra é meu Aí Olha o que acontece Ele veio Vou repetir Ele veio Deixou Ah, eu te peguei de novo Maestra O esplendor de sua glória Sabendo o destino Eu acho que eu não vou O tom, eu acho que eu não vou aguentar Estava Só E ferido Eu não sei você Mas eu sinto ele aqui Ele aqui Ele aqui Ele aqui Ele aqui Na galeria Alguém sente? Faz alguma coisa Lá na galeria Lá atrás Eu sinto Aqui no púlpito Aqui do lado Oh my God Oh my God Papai Como faremos Papai Como faremos Ah, filho O primeiro que fizemos Pecou Então agora faremos diferente Porque o primeiro que nasceu Que nós fizemos Nasceu grande E tudo que nasce grande Se perde, Fez Então, filho Você nunca foi pequeno Mas você vai ser bebê Maestro Música de bebê Maestro Música de bebezinho Maria Maria Não vou nem fazer muito esforço Porque Já está A diferença Não vou nem falar Maria Maria Quem está dentro de você Ele Ele Porque Ele cabe em todos os lugares Porque Ele cabe no céu de glória Feito por Ele Ele cabe no trono de glória Que está assentado Mas cabe no ventre Que Ele mesmo criou Ele cabe dentro de você Olha Ele aí Olha Ele aí Olha lá na galeria Ele lá Olha Ele aí E aí José José, você sabe a história Comecei a entender Eu também ficaria O anjo foi lá Deus chega para A porta Cuidou de Maria E agora Jesus nasceu Mas Ele nunca Foi pequeno Ele só nasceu pequeno Para provar Que nascer grande Nem sempre presta Agora Jesus é um baby Ele é um baby Ele é um baby Oh, it's my baby Mas Ele é o rei dos reis E senhor dos senhores Ele é um baby Ele é um baby Mas Ele não deixou De ser rei A ponto de que Quando Ele nasceu O céu se moveu As estrelas tiveram Uma movimentação distinta E todos sabiam O rei nasceu O rei usando fraldas O rei crescendo O rei aos doze anos Indo com a sua família Pelo menos Três vezes Anuais Indo às festas De Israel Saíam lá da região Embora Jesus Seja de Belém Criado em Nazaré A região dele É Nazaré E Ele sai de Nazaré Vem caminhando Pelo deserto da Judéia Com a sua família E entram A Jerusalém E eles estão indo Para o templo É festa Tem muita festa Muita alegria Muito júbilo E Jesus só tem Doze anos Mas Ele nunca Teve idade Ele tem doze Porque tem cronologia Ele tem doze Porque tem dia Que nasceu Mas escute Ele é antes de nascer Ah, na verdade É Ele é E agora Ele está com doze anos E Ele vai daqui Vai dali Vai dali Vai daqui Ele entra no templo E os principais Estão ali ensinando Ali estão os perigosos Os saduceus Estão ali Os fariseus Estão ali Os escribas Estão ali Os caras Das letras Adoram a letra Mas odeia O verbo E aí Jesus Com doze anos Ensina os caras Jesus Os caras Não perdão As pessoas E aí eles Ficam ensinando As pessoas Ensinando As pessoas E aí os homens Olham E dizem Que tamanha sabedoria Fala esse rapazinho Esse moço Está falando muito bem Olha o que ele está falando De onde ele tirou tudo O judeu Ele estava lá Aí acontece uma coisa interessante Porque os seus pais Voltam para casa E eles estão no caminho De volta No terceiro dia Pais responsáveis É outros 500 Depois do terceiro dia Notaram a falta do filho Você se lembra de alguém Que no terceiro dia Mudou a história De alguém No terceiro dia Eu não sei se foi José Se foi Maria Quem é que foi Disse Ô Maria Fala Zé Cadê Zé porque a gente é muito íntimo Fala Zé Cadê Cadê Jesus Aqui é o meu lado nordestino Que sai assim Cadê Jesus Jesus Está no meio das sacas aí De trigo e tal Não ouvi Fala tu viu Jesus Não Escuta Ai fala tu viu Jesus Talvez alguém lá Acho que é uma dedução Alguém lá no meio Escuta A última vez que eu vi Os mestres lhe ouviam Aí eles dizem Vamos voltar Vamos voltar Porque o verbo ensina Só não aprende Quem é fariseu Ok Isso é outra história Aí ele volta Os pais voltam Eles não podem entrar Eles falam Senhor Escuta Vamos te chamar Jesus Menino tem 12 anos É um pivete Um pezinho raspa Magrinho Gordinho Não sei que jeito que é Vai lá Chame Aí chamaram Chegaram Jesus Seu pai e sua mãe Estão te chamando Ele diz Papai e mamãe São aqueles que fazem A vontade O meu pai Aí ele sai Aí ele volta Talvez leve uma bronquinha Não sei Eu não estava lá E aí ele diz Não papai Desculpa Vamos embora Voltam para 12 anos Depois dos 12 anos Não se ouve mais falar de Jesus Pode procurar nos velhos Velho testamento No novo testamento Você não vai ver A biografia Jesus aos 12 Aos 13 Aos 15 Aos 16 No seu mar Na sua Na sua festa De transição Do aprendizado Da Torá Você não vai ver Essas festas Você não vai ver Mais nada Você não ouve Mais nada 18 anos De silêncio Aí ele diz Mamãe Papai Ou talvez Só mamãe Chegou a minha hora Ele sai Despede de José Despede de Maria E sai de casa E ele está indo Para o seu ministério São 3 anos de ministério Que vai dividir a história Quantos anos de ministério? 3 anos Você lembra que 3 dias Ele fez algo poderoso Você imagina O que ele é capaz De fazer Em 3 anos Ele sai E ele é convidado E agora eu cheguei No texto Mas já estou Tenho que terminar Cheguei no texto Que eu li Ele foi convidado Para um casamento Junto com sua mãe Quando ele chega No casamento Festa que vai Festa que vem E vinho Rolando solto E o pessoal E festa de judeu De casamento É 7 dias No primeiro dia No segundo dia No terceiro dia Já estão bebendo No quarto dia Daqui a pouco Maria chega E diz Jesus Acabou o vinho deles E Jesus educadamente Diz E o que é que eu tenho A ver com isso Ainda não chegou A minha Hora Porque a hora Dele vai Chegar E a hora Que chegar A hora Dele Ele não Vai morar Então Jesus Entra E a história Diz E o texto Diz Que ele entra Na cena E Maria Saindo de Jesus Olha para os servidores Que estão ali E diz o seguinte Façam Tudo Que ele Vos Dizer Por que Que Maria Disse isso Porque tem 18 anos De silêncio Na Bíblia A respeito Da criação De Jesus Mas são 18 anos Que Maria Viu tudo Maria Sabia Quem ele era Eu não sei Se aconteceu Milagres Lá na casa De Maria Eu não sei Se Eu não sei Eu posso Deduzir Eu não posso Afirmar Mas posso Deduzir Posso Ou não posso Maria Dizer Jesus A vizinha ali Está doente Está bom Mãe Eu vou lá Eu vou lá Ver o que está acontecendo Daqui a pouco Volta a vizinha E fala Menina O que aconteceu Não sei Jesus entrou lá E eu estou bem Eu não sei A Bíblia não diz Nada disso Eu só estou aqui Fazendo alegoria Se fosse no meu tempo Nós fomos missionários Durante muitos anos Na Argentina E muitas vezes Faltou muita coisa Faltava comida Faltava gás Faltava Enfim Nós comemos Cinco anos Carne moída e polenta Louvado seja Deus Pela carne moída E por polenta Mas muitas vezes Não tinha nada Um dia papai estava orando As panelas sempre fechadas Duas panelas Ou melhor Uma panela em cima da mesa E papai começou orar Para o almoço Senhor muito obrigado Te damos E tal E a oração dele Geralmente demorava Dois minutos Cinco minutos Falei Virou vigília O estômago quebrando Eu já não estava nem mais orando Já estava de olho aberto Já dizendo Senhor O que está acontecendo Daqui a pouco Entra o Pant O Pant O Francisco Inocente Era um rapaz Que meu pai tinha ganhado Um cara Que meu pai tinha ganhado Para Jesus E ele era viciado Em cocaína E aí ele foi Aceitou Jesus Trabalhava no restaurante Ele pulou o muro E fez uma surpresa No meio da oração Ele entra e disse Olá E nós levamos um susto Ele disse Porra, desculpa Eu não sabia que você estava orando Ele disse Não É que eu trouxe aqui para vocês Peru 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 Aí meu pai começou a chorar Eu falei Ó pai Ele trouxe um peru Vamos comer com o que tem E quando nós abrimos a tampa Só tinha água Mamãe estava dando graças Pelo que não tinha Mamãe estava dando graças Com a panela Cheia de água Mas o Senhor mandou alguém trazer Sabe Quando chegar a hora dele Ele vai entrar Quando chegar a hora dele Não vai faltar nada Eu vou encerrar Ele está aqui E ele diz assim Acabou o vinho E ela diz assim Faça tudo o que ele mandar Alguém diga bem alto comigo Tudo o que ele mandar Agora grite para esse vizinho E diga Não é tudo o que você mandar É o que ele mandar Está disposto a fazer o que ele mandar Então fique de pé agora Deixa eu ver se você está disposto Vire para o teu vizinho E diga assim Em nome de Jesus Trinta anos Demorou para ele começar E nunca terminou Agora você precisa ser profeta Na vida dessa pessoa Diga Vai começar em você hoje E nunca vai acabar Só quem crê nessa palavra Só quem crê nessa palavra Vem um tempo de aceleração Sobre esta casa Sobre este ministério E aí Não sai não Vai ter almoço Pode ficar tranquilo Segura a onda Já botei Foi num congresso como esse Menor do que esse Mas num congresso como esse Que eu perdidinho Lá no meio da turma O senhor usou alguém Dizendo Eu vou te levar Para os quatro cantos da terra Hoje eu posso dizer Que já pisei Os quatro cantos da terra Deixa eu dizer uma coisa Para você O que Deus diz Ao teu respeito Ele é fiel Para cumprir Eu só preciso Que você segure Essa palavra Você tem coragem De pegar na mão desse irmão O mais forte Que você puder Você tem coragem Fechar os corredores Se quiser Só quem tem coragem O que você fez no privado Deus vai trazer publicamente Aquela oração feita no privado Deus vai trazer publicamente O que Maria viu Ninguém mais viu Mas Deus viu E porque Deus viu Deus vai cumprir O que Jesus está fazendo Na sua vida Não foi colocado No jornal Não foi colocado Na revista Mas o Senhor Está dizendo Eu estou fazendo Eu estou fazendo Deus está dizendo Eu vou fazer A única coisa Que você terá que fazer É o seguinte Pegue forte na mão dele Diga assim Obedece Traz a água Dentro da talha E o resto Deixa com ele Está de mão dada Não solta Diga assim A única coisa Que você precisa ter Não, não, não Fale alto por favor Diga A única coisa Que você precisa ter É água Diga Você não foi chamado Para ser vinho Você foi chamado Para ser água É ele que faz o vinho É ele que faz o vinho Pegue na mão dele Diga assim Você é água Grita para ele assim No meu corpo 70% É Então eu já estou vendo Que tem água Se transformando Em vinho Porque aonde ele entra Aonde ele entra Água Vira vinho Eu não sei se você recebe Essa palavra Mas eu libero Sobre aquele que crê Agora Você é água Vira vinho Vira vinho Ele transforma Macadara Cante Marcelo E era Arramando Novo Chefe A lua estremeceu Os tributos se abriu Toda cada vez terá O teu grão De amor A morte onde está O rei ressuscitou Ele venceu Pra ser E também é o mal Pra ser Vinho Olha a água virando vinho ali Olha a água virando vinho Olha a água virando vinho ali Eu não estou Amorado É Pra ser Ele vire Ele vive Ressuscitou Pega a sua voz Pega a sua voz E canta A terra espremeceu A terra espremeceu Canta, vai, canta, canta A terra espremeceu Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Uma má De amor A Senhor Onde está O quê? O rei Ele Sem muita Cheio da presença Sai do céu Pra ser Nasci em brilhado, meu amado é Cadê as águas que viraram o vinho? Se manifeste aqui, joga a mão pra cima de lá Eu sou vinho, eu sou vinho, eu sou vinho Eu era água, eu era água Mas agora eu sou vinho, agora eu sou vinho Cantemos aleluia Levanta sua mão, diga Eu quero ouvir as mulheres Somente as mulheres Olha como os homens estão afinados e ajustados Cantemos aleluia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Homens, mulheres, noiva do cordeiro, diga Cantemos aleluia E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Recebe o poder Aleluia Cantemos aleluia E aí, e aí Tá em cima Cantemos aleluia O cordeiro vencer O da sua voz e adora a fé vida vai prazumir Prazer Oramanda Candeloma chorabá Andarararau choribu yaráんで queim derorada sou Roranarande e orará jesubirain de queim Orarabrai orarokô Ele se visitou Escute Tem um jovem, uma moça, um moço Que quer voltar para Jesus Right now, agora Agora, desesperado Diga pastor eu quero, agora Sai do teu lugar, eu vou te esperar Não se mova, deixa ele se mover Ele vai vir, ele vai vir rápido Ele vai vir, uma moça, uma moça, uma moça Rápido, eu quero te esperar Volta para Jesus agora Volta, 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 volta Vem, 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 vem Vem, 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 vem Você vai ter força, vai ter força Vai ser diferente, dessa vez vai ser diferente Vem subindo, dessa vez vai ser diferente Dessa vez vai ser diferente Alguém, alguém, alguém Onde está a segunda? Sai correndo, segunda Sai correndo, segunda Sai correndo Na galeria, vai, vem, vem Só não pula O resto, faça rápido Eu estou te esperando Vem, 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 vem Vai ser diferente Vem, 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 vem 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 Eu estou te esperando Cante, Marcelo Nascei, brinhei Eu vive Ressuscitou Ressuscitou Nascei, brinhei Pegou, pegou, pegou Olha a água virando vivo aí Pegou Nascei, brinhei Passei, brinhei Vem, vem Ressuscitou 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 Porque se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe Ele mandou te dizer Que Ele está cuidando Você lembra? Lembrar de onde você veio Lembrar de onde você veio Segundo apelo Ouça o que Deus me manda dizer Escute, segure aí, escute O Senhor está dizendo que esta manhã Aqui em Formosa No Congresso da UML Ele vai levantar jovens Escute, escute, escute Com habilidades idiomáticas O Senhor vai te capacitar Esse ministério vai catapultar você As nações estão gritando por jovens Os brasileiros estão invadindo o mundo Aonde você vai no planeta Você encontra brasileiros Que estão fazendo um trabalho lindo E o Espírito Santo O Espírito Santo me manda dizer Você tem coragem de virar vinho hoje? Se você tem Eu sei que não vai caber Mas eu queria que você desse um passo de fé E eu quero orar Para acelerar o que Deus prometeu Na sua vida Você tem coragem? Vem Se tem coragem Se não tem, não tem problema Mas eu preciso que você reaja Lembrar de onde você veio Aonde você vai chegar Lembrar de todos os livros Senhor escreve o nome No livro da vida Dessas preciosas pessoas Elas te amam Elas te amam Vai ser diferente Você é racional As coisas tem que ser muito concretas para você Você foi induzido Satanás enganou sua mente Mas o engano cai por terra hoje E uma nova estação Começa em você agora Deus mandou-te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você vai Que coisa mais linda Obrigado por essas vidas Jesus Obrigado porque elas estão chorando aqui Dizendo Vai dar certo Vai ser diferente Dessa vez Descansa seu coração Vai ser diferente Vai ser diferente Vai ser diferente Levanta aqui Levanta aqui um pouquinho Preciso te abraçar Eu estou todo molhado Se você não se importar Se você não se importa Então me dá um abraço Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Você está crendo aqui Você está crendo aqui Você está crendo aqui Vocês são os próximos a serem enviados Moisés disse a faraó Let my people go Deixa o meu povo ir Tinha que ter um Moisés Tinha que ter um Moisés Você é o próximo Faraó não vai resistir você Então jogue a sua mão mais alto que você puder E recebe agora Uma alegria no teu espírito O Senhor vai visitar os seus neurônios agora E você vai começar a receber uma habilidade Que faz muito tempo que você não recebia Uma visitação diferente Pai, isso é pra quem crê E quem crê recebe agora Ele mandou te falar Que tudo vai passar Não chore E tudo vai ser Não dorme Não, não, não Levanta Tem muita gente que te ama Ele mandou te dizer Que vai acontecer Vai acontecer Já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu Vocês estão Eu não sei Tem muita gente que demons Mude Me V," vai," vai," se tema TEM muitas Muita gente que te ama Você pode levantar a mão Aleluia Eu tenho que cantar essa canção aqui Porque o pastor falou muito forte Aleluia Tem muita gente que tá assim hoje Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar Olha aquela irmã lá Quem me vê cantando nunca imagina que eu passei por noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz E só cantar Fala pro seu irmão, mas não foi bem assim Mas não foi bem assim O deserto atravessei Os pés doendo com as furadas Dos espinhos Ah, pastor Ai, quantas vezes eu gritei Deus Porque a dor não suportei Você pode cantar isso Deus, será que eu vou morrer neste caminho? Ah, mas você pensa que tá sozinho Mas quando eu Mas quando eu Ei, alabaia, candaraba, choga O Todo-Poderoso aparecia Ele renovou as promessas hoje Renovava as promessas E lembrava do que ele fez E palavras de conforto ele me dizia Ah, quem vem comigo, quem vem? Lembra da nuvem de dia Lembra do caminho Eu fiz pedra, jorra, água Pra você beber E lembra do maná do céu Lembra do caminho no meio Canta, pois sou eu quem cuido de você Levanta, levanta, levanta Ninguém vai te botar 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 Eu defendo você Eu te abençoar Eu te abençoar Onde pisar teu pé Abençoar você Ah, eu morro Eu morro Exalto O milho Apago Me honro Eu morro Eu tiro Eu tenho Eu faço Eu morro Ah, tem alguém que enfrentar comigo Tem alguém que enfrentar comigo Ah, eu posso Eu te matar Eu faço Eu posso exaltar Eu posso abater Isso eu quero te abençoar Quem vai conter? Levanta a mão Levanta a mão Alguém não quer Mas quem quer ser eu? Alguém não vai Mas quem vai? Lutaram contra Fizeram de tudo Mas eu sou Errou Eu morro Eu morro Exalto O milho Aguado E honro É dor É o chão É o tempo Eu posso Eu sou Eu sou Eu posso 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 Alguns boné Para vender Vai estar Vendendo ali na lateral Se você tiver interesse Esse lindo boné aqui O Marcelo Bonifácio Vai estar vendendo ali na lateral Ok? Pastor Brenner Jesus Te agradecemos Por essa manhã especial Que o Senhor nos permitiu viver Obrigado pela sua graça Pela sua misericórdia Que o Senhor possa fazer também Ó Deus Nesse momento Mesma forma Que o alimento espiritual Encheu o nosso espírito Que possamos nos alimentar Agora Para o nosso físico E que esse alimento Ó Deus Possa fazer bem Para cada um de nós É бу yourself Veio P 펼ccio P amaçパ Vai estar Pesas Pesas E Pesas 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 Obrigado.